Música Olá, tudo bem? Mais de 50% da população no Brasil declaram-se como pessoas de cor parda e preta. Na região do Vale de Sinos, Paranhã e do Vale do Caí, esse número chega a alcançar 11% da população. E é justamente por causa dessa representatividade e também em celebração a Semana da Consciência Negra que nos próximos dias o Jornal NH apresenta uma série de três reportagens contando sobre a trajetória negra em toda a região. A gente está aqui na divisa entre os municípios de São Leopoldo e Novo Hamburgo, onde a história negra começou. E nessa primeira parte da reportagem, estudiosos, historiadores e personalidades que fizeram a história da região estarão presentes. Confiram com a gente. A grande referência que eu sempre uso é o trabalho, inclusive, do Fernando Henrique Cardoso, os negros no Brasil Meridional, né? Quando ele fala do Rio Grande do Sul, que ele diz que quando se fala dos negros no Rio Grande do Sul, se fala muito da charqueada e no trabalho com o charque. E que, na verdade, o trabalho todo que se fazia, quem fazia? Eram os negros. E, inclusive, ele vai dizer que há um marco ali que até 1850 o Rio Grande do Sul era um Estado negro. Ele vai embranquecer depois, porque as primeiras levas de imigrantes que chegam com essa intenção, inclusive, de branqueamento da população, são poucas as famílias que chegam até 1850. Elas vão chegar em grande quantidade, é posteriormente. Inclusive, se você pegar a própria questão dos alemães aqui no Vale, a grande maioria chega depois de 1850. Nas páginas dos municípios, nenhum cita negro. Nenhum foi peito. É o próprio Novo Hamburgo que tem, a gente sabe, o número alto de negros. O Montenegro, né? Fala, eu até deixei separado alguns livros da história de Montenegro, não é citado. Quando elas vêm em 1788, elas vêm para essa região específica, não, e com esse propósito de produção do linho. E depois eles vão fechar essa feitoria, vão alegar que não deu o resultado esperado, enfim. E essas terras vão ser disponibilizadas mais tarde com esse objetivo de cedência para a imigração alemã. A colônia alemã, ela é toda marcada pela presença da comunidade negra, né? Mas, tanto na área rural, quanto na área urbana, a documentação aponta fartamente para isso. Mas eu diria que, principalmente na área urbana, no que foi o núcleo do que é hoje a cidade de São Leopoldo, e o núcleo do que é hoje Novo Hamburgo e Itacoara, são os locais onde a gente vai encontrar a maior concentração de população negra na região do Vale do Rio dos Sinos. A formação foi por quilombos, foi por quilombos não muito grandes, assim, com exceção de São Sebastião do Caí, mas era de fugitivos. Não só vindos da região de Charqueadas, que é a Brotos, onde quem pegava uma grande, porque eles pegavam no fluxo, chegavam na Lagoa dos Patos, pegavam Guaíba e escolhiam um rio, e caíam aqui algumas coisas. Mas também pela região de Itacoari. A questão também tem aqui em Broxira, que agora é um município político que pertencia a Montenegro, que foi colonizado, entre aspas, por franceses e depois alemães. Tem quilombos negros e é identificado por documento pelos irmãos Broxiras, que foram os primeiros a chegar, que tinham encontrado negros e índios. Era como se os alemães tivessem chegado aqui, as terras estavam completamente livres, exatamente, e além disso, um outro conflito bastante sério com as comunidades indígenas. Então, a gente tem a presença já bastante forte de portugueses, de açorianos, de negros e de indígenas. E como resolver tudo isso, né? Então, a gente consegue, a partir dos estudos, consegue identificar esses conflitos e perceber que isso não foi tão tranquilo assim. Então, quando os alemães chegam, já tem uma diversidade aqui colocada. E eles vão ter que conviver com essa diversidade. E esse espaço ainda fica mais diverso posteriormente. Se criavam muitos espaços, como os próprios clubes negros, que cumpriam um pouco essa função, que era um espaço onde essas manifestações eram mais livres, né? No caso aqui do Vale dos Sinos, o nosso primeiro clube, então, a Sociedade Cruzeiro do Sul, é de 1922. Então, nós estamos aí no início de um período, a gente pode dizer que há pouco tempo, né, houve a abolição da escravatura no Brasil e há pouco tempo a gente se tornou uma república, quando a gente se remete à data de 1922. Mas nesse período que eu estou apontando, assim como o nascimento do clube, é um período que esses negros estão lutando pela cidadania. Não só na questão do Rio Grande do Sul ou aqui do Vale dos Sinos, em termos, dá para se falar, no Brasil como um todo, os espaços que nós temos de sociabilidade, os clubes, a maioria não aceitava a presença negra, né, dentro de um cenário de década de 20 no Brasil, onde o negro está lutando pela cidadania, pela sua afirmação, pelo seu espaço dentro da sociedade. Então, esses clubes que são fundados, né, de uma forma ou de outra, ali, pela presença negra, pelos negros, melhor dizendo, eles são extremamente importantes. Que o carnaval do Vale dos Sinos, ele tem uma história muito bonita, né, mesmo não sendo uma região dita carnavalesca, mas é uma história muito rica, né. E na próxima reportagem da série, conheça a trajetória de famílias negras que fizeram uma história aqui na nossa região. E na próxima reportagem da série, conheça a trajetória de famílias negras que fizeram uma história aqui na nossa região.